Pronta para falar sobre curupicho? Sempre. Hoje tenho aqui comigo a minha amiga Cata, Catarina Rochinha, ativista, influenciador, marketing manager. Como é que esta miúda tem tempo para estudos? You better work, honey. Acho que ela não tem. Bem-vindos ao Vibrações Positivas. Bem-vindos ao Vibrações Positivas. Quando estão a beber um copo, ainda estão a ouvir música ao vivo. Olha que belo. Só é pena não nos estarem a ouvir a nós, porque tu resta tudo certo. Eu também acho. Vão a ouvir já a seguir. Vão a ouvir já a seguir. Olha amiga, eu convidei-te aqui para falarmos sobre um tema que eu sei que tu tens muito amor por e que falas ativamente, estás a ver aqui o plug, falas ativamente nas tuas redes sociais. E eu quero perguntar de onde é que veio essa vontade? Porquê que começaste? Ok, então começar por dizer que chegar a um podcast e dizerem a Kata, a ativista, lê, lê, lê. Amiga! Amiga. E eu tenho uma história sobre isso. Depois temos. Depois temos uma história sobre isso. De facto, o digital surge de uma forma super orgânica, na verdade. Num momento da minha vida que eu jamais acharia, e eu que te conheço há muitos anos, e que tenho pessoas na família que sempre fizeram parte do digital e que eu sempre achei que isto não era nada uma coisa fixe e a privacidade das pessoas e tal. Mas depois, efetivamente, consegui perceber que há mensagens que não devem deixar de ser ditas e há coisas que têm realmente relevância e que nós podemos ter um peso e podemos ter efetivamente uma ação perante a sociedade que nós queremos que faça acontecer. E eu acho que tu fostes descobrindo isso no teu processo, estás a perceber? Tipo, começaste como hobby e depois fostes percebendo que... Continua a ser um hobby, não é? Porque a outra parte da introdução foi marketing manager. That's my real job. Eu costumo dizer que de segunda à sexta das nove às dezoito sou marketing manager numa tech company e 24x7 a digital activist content creator whatever that means. Mas a verdade é que eu acho que tudo se prende com a mensagem. E eu falo muito de body positivity falo muito de feminismo falo muito da comunidade LGBT e da importância de existirem pessoas cis dentro desta sociedade binária e heteronormativa e que é tão importante haver pessoas que tragam estes temas para cima da mesa e para fora da comunidade porque acima de tudo eu acredito que as causas são nossas sempre que a gente queira fazer parte delas e sempre que realmente a gente viva daquilo que é a mudança que essa causa vai ter e o corpo surge por isso sem qualquer dúvida. Mas sentes que não existe muitas pessoas a falar neste assunto. Imagina, já existem algumas pessoas em Portugal mas não é de toda a maioria como qualquer grupo minoritário. E porquê que achas que isso acontece? Achas é porque não querem se expor dessa forma? Imagina. Seja por inseguranças que possam ter por receio de falar ninguém gosta de falar sobre inseguranças. É um processo grande falar sobre inseguranças até porque é preciso ter um nível de autoconhecimento muito grande. É preciso ter alguma coragem até. Mas acima de tudo eu acho que o que é comum em qualquer causa que parta de uma minoria é o julgamento. Porque tudo o que fala ou melhor tudo o que surge de uma falsa normalidade e esta história do que queremos vender é sempre a imagem de alguém normal. Sim. Mas se tu fôs dissecar isso é longe do que é normal. O que é que é normal? Exato. O que é que é a normalidade? Eu acho que tudo o que o Instagram representava até porque eu acho que o Instagram mudou imenso. Isto pegando um bocadinho no Instagram porque estamos as duas nesse sector e é onde nós comunicamos. Achas que o Instagram mudou? Eu acho amiga do meu tempo para agora eu acho que não tem absolutamente nada a ver. Tu antes tu não ouvias ninguém absolutamente ninguém a falar sobre o empoderamento feminino sobre as inseguranças em relação ao corpo era uma coisa que era impensável. Não. Tu mostravas como esconder isso. Certo. Eu lembro-me de fazer vídeos para tu perceberes eu tenho um vídeo no meu canal a mostrar como ficares com as mamas maiores porque era uma insegurança que eu tinha e que sabia que outras mulheres tinham. Mas hoje isso continua a acontecer. Eu acho que a grande diferença para já acho que há pessoas como eu que falam abertamente sobre o tema e isso é claro muda muda o paradigma. Claro que sim. E quanto mais pessoas existirem a falar sobre temas seja o corpo ou inseguranças ou empoderamento feminino enfim o que seja mais outras pessoas vão estar dispostas a falar sobre isso. Claro. daí que seja tão importante a representatividade daí que seja tão importante fala-se muito disto fala-se muito da relevância nos mainstream de pessoas diferentes que sejam visualmente diferentes desta normalidade deste estereótipo de corpo que existe de corpo de cor de background de tudo. nós temos em Portugal um exemplo que temos um pivô negro e de repente faz capas de revista tem um pivô negro ainda bem mas quer dizer isto é o quão atrás nós estamos e o mesmo para as mulheres que seria agora para ser uma modelo pela size em Portugal famosa não existe? Eu ia falar nisso agora. Quer dizer tu não tens essa representação e essa representação é necessária claro que sim entende? E muitas vezes as pessoas dizem e falam sobre isto que é mas isso de repente não é estar a motivar a obesidade mórbida e as doenças eu acho que isto tem sempre que partir de pessoas que têm alguma têm muito pouca empatia em primeiro lugar e falta de inteligência emocional também porque ninguém está a promover a obesidade nem há hábitos menos saudáveis nós estamos só a dizer às pessoas sejam quem vocês são claro que sim sem detrimento daquilo que os outros vão julgar se a pessoa está numa jornada para eventualmente emagrecer se a pessoa está numa jornada de a gente não sabe nós não sabemos onde é que as pessoas partem há pessoas com distúrbios alimentares profundos há pessoas com doenças de foro mental profundas e que muitas vezes têm este tipo de reciprocidades e isso tudo tem a ver como nós fomos ensinados imagina tu partilhaste eu também partilhei aquele vídeo da Tyra Banks tal e qual nós crescemos numa sociedade exatamente em que nós aprendemos que o nosso valor se mete pelo nosso tamanho exatamente nós sentámos-nos aqui vou partilhar nós sentámos-nos aqui e a Glória disse ai as minhas pernas assim parecem gordas tu tens o que 40 quilos não tenho 40 quilos não tenho 55 55 quilos está bem amiga tu nunca podes parecer gorda o que é que é isso de parecer gorda mas lá está mas parecer gorda mas cada um mas isso já vai nas inseguranças de cada um não eu acho que vai para lá das inseguranças eu acho que é de uma olha eu acho que são comportamentos sistémicos que é quando a nossa sociedade tem mas é a mesma coisa com uma rapariga a chegar e dizer vou parecer demasiado magra pronto mas deixa-me só explicar isto que é que são comportamentos mas a probabilidade disso acontecer é muito menor porque a magreza tipicamente está associada a um padrão de beleza a não ser que seja uma magreza extrema não é? e que de repente as pessoas estão doentes mas tu vês eu já assisti isto no Instagram estar nas histórias de uma pessoa e ouvir essa pessoa dizer-te a outra dizer assim ai meu Deus estás tão magra onde é que tu vais com essa magreza toda? porque é bom sim está bem hoje em dia ninguém diz isso hoje em dia infelizmente tu quase que estás elogiado ah estás mais magra e é considerado um elogio se tu disseres a pessoa que está mais gorda não é um elogio ou porque está porque aconteceu alguma coisa não sei o que e era aí que eu queria chegar que é há comportamentos sistémicos na nossa sociedade em relação a este tema e a outros que fazem com que coisas que não deviam ser normais acabem por ser porque é uma coisa que já está tão enraizada o ser gordo é associado a coisas tão negativas que e tu dizes isso como eu digo isso e como eu penso isso sim exatamente toda a gente tem inseguranças independentemente do nível da autoestima mas aliás eu cheguei aqui e disse também este sofá não foi pensado para pessoas maiores porque vou ficar ali todas em caracol não, se as pessoas gordas se as pessoas gordas se as pessoas gordas mas que seja mas eu não tenho eu não tenho preconceito com a palavra gordo mas a maior parte das pessoas associa a palavra gordo a coisas negativas sim ou como alguém diz assim ai hoje estou-me a sentir gorda esta roupa faz-me gorda o gordo o magro o que seja são características físicas não são emoções claro que sim só que infelizmente está mesmo enrisado que nós nós vamos sempre associar a uma coisa negativa infelizmente porque está mesmo enrisado eu posso eu acredito que a gente não vai sempre associar porque eu espero que não todos os dias luto no meu instagram para que isso não seja uma realidade claro que sim eu espero que não porque chega de atribuir emoções a características físicas claro que sim o que seria hoje chegar ao espelho e dizer assim ai meu Deus eu hoje sinto-me com os olhos tão castanhos ninguém diz isto claro que não quer dizer só porque gostava de ter olhos claros então permitam só a ser e isto descorámos completamente da pergunta inicial mas que eu já não lembro já não lembro mas isto é o que é um podcast não é? é chegamos a começarmos com um tema e de repente já estamos virados para outros mas lá está eu quero o que é que é o corpo padrão hoje em dia? eu acho que nós estamos cada vez mais a desconstruir isso apesar de que nós temos exemplos como Kim Kardashian que estão cheias de cirurgias plásticas obviamente e legítimo o body positivity muitas vezes há esta misconception que as pessoas acham que o body positivity é ser contra sermos melhores é contra o exercício é aquilo que nós quando na verdade não é isso é nós aceitarmos o nosso corpo como é cada pessoa aceitar o seu corpo como ele é claro que sim se tu queres fazer uma cirurgia plástica se isso te vai fazer sentir melhor honey go for it of course onde é que a gente mete o limite e onde é que se naquilo que é ou não saudável para ti do ponto de vista de saúde mental e que na verdade só a ti e ao teu médico diz respeito a mais ninguém a única coisa que o body positivity diz é vamos nos aceitar todos como somos e vamos ser felizes como somos sem nos termos que esconder sem termos que ter vergonha seja pela deficiência motora seja pelo peso seja pela altura seja pela o peso que funciona para os dois lados claro que sim o peso maior ou o peso menor seja qual for a tua a característica que te aliena aliena não é assim que se diz mas que de alguma forma te exclui daquilo que nos tentam vender como normalidade e que isso é que é o padrão que hoje em dia hoje em dia o padrão continua a existir imagina ainda no outro dia estava a ler sobre isso estava a ler sobre isso e a primeira imagem que existe referente a um padrão de beleza é uma estátua pequenina cerâmica que foi encontrada onde o estereótipo de beleza era uma mulher bastante gorda depois quando tu passas passado os anos dos séculos etc passas pela Cleópatra depois passas pelos deuses romanos e gregos e tudo o que é a beleza a Vénus que todos nós devemos ou a grande parte de nós conhece certamente pelo menos a ilustração que ela sai da concha a Vénus de Milo era o padrão de beleza pelos deuses romanos e pela sociedade romana que nasce da água supostamente que é eu adoro já vais perceber aliás vou tatuá-la vais perceber porquê vais tatuar vou e para representar tudo o que é o lugar da mulher a beleza a serenidade o casamento a pureza e depois ela é a melhor a farreba a bofa que existe tem não sei quantos casamentos à parte é a mãe do cupido cupido supostamente segundo a história é filho bastardo dela portanto ela era uma doidona queigou naquilo tudo e foi viver a vida dela o que eu achei muito empoderador mas depois passando para uma realidade muito mais recente se calhar uma coisa temos Marilyn Monroe por exemplo sim tu tens que era uma pessoa desculpa interrompite não, não, não não, não diz isso que era uma pessoa que eu até há bem pouco tempo achava que ela era roliça e que nem era uma pessoa magra mas depois quando vejo a Kim Kardashian na Met Gala eu também e tenho que emagrecer 16 quilos não foi que ela emagreceu para conseguir caber no vestido eu pensei espera lá então mas afinal a Marilyn Monroe até era bastante magra a diferença é que se calhar não existia photoshop naquela altura e por isso vê-se solito nas pernas dela não é? que é outra cena tipo a solito foi inventada pela Vogue num artigo só para que conste a solito é normal claro que sim solito é uma não mas normal é normal o teu corpo produzir solito não é um tema solito não é um problema mas infelizmente a indústria é que criou esse problema para vender bilhões de cremes e hidradamentos e babababa who cares who cares não é? porque isso de repente tem que ser uma inserurança nossa para dizer que no padrão eu acho que é muito fácil dizer who cares imagina eu adorava ser aquela pessoa que disse eu não quero saber da solito eu não quero saber das minhas trias, eu não quero saber quando mas eu acho que isto é um também é importante, isto é um processo é ok, sentires-te mal com a forma como estás, e realmente se tu não te sentes bem e se tiveres a capacidade de mudar e isso é uma necessidade que tu tens mas mudar por quem e porquê? exatamente, mudar porque tu queres e não pelos outros quando as pessoas falam comigo eu faço sempre esta questão que é a tua insegurança surge de ti de dentro ou surge pelo julgamento de outros e por aquilo que é expectável tu pareceres porque isso faz toda a diferença porque se eu estiver aqui sentada e de repente ter aqui umas covinhas na minha perna não me fizer diferença nenhuma é porque é de dentro mas se eu estiver aqui sentada ou se eu estiver aqui sentada e eu reparar que tu olhas eu vou me sentir insegura por uma questão externa claro que sim porque é expectável que eu não tenha solido para abrir a graça do santo mas pronto quando toda a gente tem mas isto é uma desconstrução brutal é uma desconstrução muito grande leva muito tempo eu tenho a sorte de nunca ter sido uma pessoa insegura na minha vida mais gorda ou mais magra eu nunca não posso dizer ah eu sofri imenso com inseguranças no corpo não é verdade? sabes que eu isto mete piada porque eu nunca sofri com inseguranças no corpo e agora com 26, 27 anos estou a começar é? sim e eu nunca nunca me senti assim e se perguntar se alguma vez alguém se for por comentários que as pessoas que as pessoas dizem ou já me disseram alguma coisa não nunca sou eu que agora com esta idade de repente começo-me a comparar com outras pessoas é comparação é comparação isto é as neiras friendly ou não? não como assim? a comparação é fedida sim tipo uma pessoa vai comparando-se tipo com as pessoas imagina eu nunca me esqueço tipo estarmos todas juntas e eu olhar se calhar tipo para a árvore e ver ah ela está tão bonita não sei o que e eu olhar para mim estou assim com o rabinho assim um bocado percebes? tipo e não é que eu não estou a dizer que isto é uma coisa que uma pessoa possa não é que estou a dizer que é certo mas é uma insegurança e é totalmente legítima aliás a minha expressão é saiu-me completamente natural mas eu não quero de maneira nenhuma anular o teu sentimento claro de todos sim sim porque percebi que não foi fixe a cara que eu fiz porque estava a desvalorizar o teu sentimento só porque tu à partida és uma pessoa padrão mas isso é completamente errado é completamente errado eu sei eu sei disso mas naturalmente saiu-me sim 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 eu sei naturalmente saiu-me por exemplo eu sou aquela pessoa que não eu não sei o que não é comparável mas ao mesmo tempo é eu sei que tu tens imensas dificuldades em arranjar o teu número em algumas lojas eu também tenho dificuldades por ter rabinho e ter uma cintura pequena ou seja tudo o que eu compro tenho que mandar arranjar ou seja isto não é mas há uma diferença entre ter que mandar arranjar ou não existir claro que sim eu estou a perceber isso mas também não deixa de ser frustrante claro que não não deixa de ser se calhar penso eu acho que não há pessoa nenhuma no mundo que tenha uma boa experiência em ir às compras sim sim não há ninguém mas tal como essa experiência faz com que alguém se sentisse mal a mim faz ah se eu emagrecesse nas pernas não tinhas problema cabia na continuavas a ter esse problema amiga porque as roupas isto é tão verdade que é alguros na história e no tempo as indústrias deixaram de fazer roupa para pessoas e passaram deixaram de fazer roupa para servir as pessoas e as roupas e as pessoas passaram a ter que servir as roupas é verdade é verdade passou a existir uma standardização tão grande pela escalabilidade do negócio e das indústrias que de repente as roupas não são feitas para as pessoas as pessoas não as pessoas é que têm que caber nelas claro as pessoas têm que se mudar para conseguir para conseguir ir a uma marca e conseguir no que é que seja por isso eu acho que não é se não são as tuas pernas nem a tua cintura que estão erradas claro que sim claro que sim mas se calhar é por isso que por mais involuntário que seja que é o pessoal e a comparação é uma coisa que surge em muita coisa não surge no corpo surge na vida claro que sim seja ao nível de carreira de sucesso olhas para as pessoas também queres ou não queres isso está em tudo olha ontem eu fui alvo de um de hate que é uma coisa raríssima ok amiga também já lá ativa olha um brindo um brindo a sua até que fica nervosa até que fica nervosa com o hate bem vamos fazer um pauzinho muito rápida só para limpar isto aqui entusiasmei-me aqui com o brindo nós íamos fazer um brindo eu não sei era o hate amiga era o brindo ao amor ao amor não era o hate é que nós não queremos saber do hate claro acho bom mas isto para dizer e falando da comparação o hate é super raro isto acontecer-me felizmente mas o hate que aquela pessoa mandou foi precisamente a fazer uma comparação entre mim e uma pessoa magra e resolvida são pessoas sem noção para além de sem noção coitado uma pessoa muito desocupada o que seria gostar do meu tempo com alguém com quem eu não vou à bola eles são tipo a maior tomada internet em que todos são inimigos com o teclado por trás sabes o que é que eu acho estás no ecrã amiga mas eu por mais atrás de um ecrã que eu estive nunca na vida nunca fiz isto eu acho que tem a ver com valores tem a ver com estrutura claro que sim e acho que as pessoas têm esta coisa de quando têm inseguranças nelas e são fracas de espírito precisam de ir pescar isso nas outras pessoas não é? espelham nos outros porque o que aquela pessoa deve pensar é assim aquela gaja é gorda solteira feia isto é o que ela acha porque não sou nada disso eu sou bem gostosa namoro pacaraças meu amor pronto vocês podem enviar com licença mas e depois deve pensar e eu que sou tudo não consigo ter um décimo dessa autoestima e como é que tu sentiste aquilo que foi dito ou só achaste mesmo tipo esta coitada sentiste pena tipo eu ficava tipo coitada eu ficava mesmo tipo coitada foi muito duro foi tocou em pontos foi uma capaz de ter sido a pior mensagem que eu já recebi na minha vida porque estas coisas tocam quer queiras que a vida mesmo sabendo tu és humano e se tocar-te numa insegurança que tenhas ou tocar-te no ponto ou até criar inseguranças que não tinhas é isso criar inseguranças que tu não tinhas e era aí precisamente que eu queria chegar porque muitas vezes a comparação alerta-te faz-te pensar em coisas que tu nunca pensaste que nunca foram tema comparação para mim é tipo o pior inimigo pelo menos eu acho que é o meu nunca foram tema e de repente alguém diz alguma coisa ou alguém comenta alguma coisa ou faz alguma coisa e tu pensas assim nunca tinha pensado nisto mas realmente se calhar estou para trás seja em relação ao tamanho do corpo seja o que for sim claro que sim então o que é que eu faço e o que é que eu fiz ontem e o que é que eu tento fazer e digo sempre há malta para fazer tentem ter algum distanciamento porque imagina se eu ficar focada de repente que há fogo realmente o meu estômago está ou a minha barriga é grande sim pois aquela pessoa vai passar na rua vai achar que eu estou grávida bem o que é que eu posso fazer em relação a isto posso sentir-me na merda posso tentar tapar eu já vou ao ginásio eu já tenho uma alimentação saudável não tenho doenças graças a Deus sou uma pessoa saudável posso fazer mais ginásio posso fazer mais e quem é que isso vai deixar mais feliz? os outros é os outros só a ti não é a ti de certeza até vais ficar triste porque tens que ir para o ginásio mais vezes o que eu tento fazer é racionalizar a emoção que é muito difícil de fazer mas ok bora tentar pensar nisto de uma forma racional mas eu tenho mesmo um truque ensina o truque ensina o truque para todas as mulheres que estão e que têm uma insegurança mulheres, homens cis, trans toda a gente pessoas para todas as pessoas o que eu faço é isto não é da minha autoria isto eu li num livro não me perguntei o autor que eu não me lembro mas depois posso dizer para dar créditos que é imaginar que nós somos tipo um super robô com a inteligência artificial somos um super robô isto não estava à espera que fiessemos por aqui mas continua somos um super robô e a inteligência artificial do teu cabelo ou do teu cabelo perdão do teu cabeça ou aquilo que tu pensas sim é o que mexe tudo e nós temos esta tendência de achar que nós somos aquilo que pensamos que isto que está aqui que é representativo de quem tu és sim mas não necessariamente então o desafio é ok então tenta uma layer de enlightenment acima disso como se o teu cérebro fosse esse chip de inteligência artificial tu consegues pôr-te acima dele e analisar as coisas de uma forma mais racional e sem tirar partidos estou a perceber eu estava a ficar muito confusa estava a ficar muito confusa mas agora já percebi a ideia imagina já percebi é como se quase tivesse queres um exemplo prático? eu posso dar um exemplo prático imagina que eu vou na rua para alguma razão me bato com o carro sei lá uma coisa qualquer seja mais racional sobre o assunto nem estou ai desculpem nem vou falar do corpo para ser uma coisa super simples e eu de repente fico super enervada falo mal com a pessoa pá 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 o objetivo é que tu podes pá aquilo pronto olha vou ao mecânico vou gastar 100 euros e está resolvido pá ninguém se magoou põe-te acima das tuas emoções põe-te acima das tuas emoções ninguém se magoou está tudo bem bora resolver siga para bingo mesma coisa que barriga ok barriga está aqui incomoda-me ou não me incomoda é um fator interno não é um fator externo ok é um fator interno ok então tenho mesmo que trabalhar nisto o que é que eu vou fazer pá 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 agora isto também não anula as nossas emoções Claro que não, é impossível de animar, não é? Mas como diria The Great RuPaul Emotions are not true facts Emotions are not fucking true facts A frase não é bem assim, mas quer dizer Também já botou Este coquetel tem muito álcool Vou-te dizer, este episódio Está que está Está que está Olha, vou aproveitar a deixa porque temos aqui Algumas perguntinhas para responder Ok Deixa-me abrir aqui a minha cabulazinha Portanto Em relação ao corpo perfeito, tenho por hábito A não me sentir o ideal de mulher para o meu namorado E logo que isto, esta frase já está completamente errada Isso foi a minha seguidora que mandou Compar-me muito para o mau Isto é o que ela disse Ou seja, logo Logo de início já está errado o facto dela Estar a ter Inseguranças porque acha que não é Mulher ideal para ele, mas ela não tem que pensar para ele Tem que pensar para ela É primeiro de tudo Portanto, primeiro ela tem que trabalhar o amor próprio Sim Qualquer mulher, eu também tenho Todos nós Isto é uma jornada Isto não nos tira Claro É como há felicidades Felicidades Mas Bem, o que dizer por Deus Imagina É triste, não é? Não sei Porque eu também não quero um novo sentimento da pessoa No sentido em que é legítimo Ah não, eu acho totalmente legítimo É super, é super, é super, é super legítimo Claro que sim, não estou a dizer que não é É super importante Primeiro se calhar Tentar Esta pessoa tentar-se enquadrar ela própria Claro De perceber Porque imagina Também é natural Que quando estás numa relação Tu queiras ser A tua melhor versão Para a pessoa com quem estás Claro que sim Ok Mas Antes disso É importante a gente ser a melhor versão Que nós podemos para nós Isto é um bocado parecido com aquele dito que se diz Que antes de amar alguém Tens de amar primeiro a ti Tal de qual E é exatamente a mesma coisa É muito importante Agora muitas vezes É difícil Claro E é um processo E isso é ok Cada um tem o seu processo Mas é tentares então arranjar Maneiras De focares um bocadinho mais A tua energia em ti E se calhar não aquilo Que o teu namorado necessita Mas aquilo que tu necessitas Certo E também perceber até que ponto De onde é que vêm essas inseguranças Porque E sem querer estar a ser injusta Para o teu namorado Pode totalmente não ser o caso Mas quando existem este tipo de inseguranças Normalmente elas são motivadas Ou seja Ou por alguma coisa que se ouviu Sim Ou porque é tal comparação De coisas que a gente nem pensou Sim Porque Ou se calhar esta pessoa viu Alguma coisa num filme Com uma cena romântica Em que ela estava toda saradona Toda Não sei o que E quer ser também isso Exatamente O ideal daquilo que ela quer ser Ou por vezes também Nós às vezes acabamos por nos ver Em relações De pessoas Que nos apontam As nossas imperfeições Claro De uma forma pejorativa E isso não é saudável Claro E não é saudável Vocês quererem mudar Por um faltouro Olha então eu posso dar um exemplo De um ex-namorado meu Eu estava a pensar nisso Aquele Olha Isso não era ex-namorado Isso era lá um Nem sei Um contatinho Então posso dar dois exemplos Um virou-se para mim Eu disse-me assim Tenho boa escolha Agora acertei Mas Em que basicamente Virou-se para mim E disse-me se falou Que estás mesmo com ar doente Sem maquilhagem Olha Idiota Fiquei destruída Mas aqui vais-me contar quem foi Esse aqui já conta Mas fiquei mesmo Tipo destruída por dentro E o segundo Literalmente Eu estava a fazer Um vídeo no Instagram Uma história Que estava a mostrar O meu biquínis Toda felicíssima da vida Virei o meu rabinho para o lado Tipo Toma aí o meu rabinho Só aí Vê aí só Eu Tive zero complexos Com aquele vídeo E ele disse assim Como é que Ele disse qualquer coisa de gente Tipo Que isso está a banar por todo lado Ou tens que ir para o ginásio Concertar É Tens que ir para o ginásio Que isso a banar por todo lado É a banar por todo lado E eu fiquei Cheio Tipo Eu disse mesmo Tipo Isso não se diz Ah foi uma brincadeira Foi uma brincadeira Foi uma brincadeira Que acabou de me fazer Olhar para a história Umas 20 vezes Para ver Ficaste com complexos Em relação a isso Claro que fiquei E by the way É suposto o bumbum a manar Amor Não sei que seja Pela que é silicone Se o silicone é que não a banar Por Deus Exatamente Portanto Quer dizer Eu tenho silicone cá Sim Isso a banar muito a banar Não sei It's all natural Não a banar muito Mas sim A banar um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho Mas sim E pronto Então é exatamente aquilo que tu estavas a dizer Não diga que seja o caso dela Não quer dizer que seja o caso Mas é importante ficar alerta para isso Claro que sim Porque isto acontece nas relações amorosas Familiares também Familiares Nas relações de amigos Acontece em todo o lado Portanto estejam atentos Eu já cancelei pessoas na minha vida Por serem tóxicas a esse nível Eu não tenho que aturar essa energia Claro que não Por Deus Eu estou muito religiosa Não quero entrar numa igreja Me dá-me estar religiosa Olha também Pelo visto também estou Seguinte perguntinha Vamos lá Vamos lá Portanto Olha Celulite chateia Mas tenta amar-me na mesma Faz exercício físico e motiva-me Muito linda Pronto Lá está ela Não gosta Tenta gostar Mas está a trabalhar E está a trabalhar para as relações certas É um processo E relembrar Que a celulite É uma coisa natural Não é considerada doença E é só uma forma De o nosso decida Depois se manifestar Portanto Literalmente Ninguém tem nada contra A celulite A não sermos nós próprios E a questão é essa Nós todos temos É que Todos temos celulite E Não sei porquê Que é uma coisa tão falada Porque é que as covinhas aqui são cute E as covinhas aqui não E o bumbum não podem ser cute Não é? E a questão é que E depois há tudo Inventam tudo É rara que tu faz a barra E não vês celulite Não é? Porque ninguém está a olhar Se tu só estás a olhar tu Para a tua celulite Exato Eu não vou olhar para a celulite Para as outras pessoas Eu não vou perder tempo A olhar para o cu das gajas É tu brincadeira É tu brincadeira É tu brincadeira Sim Vamos deixar isso para outro episódio Olha Opa Este aqui é muito triste Ai Não consigo aceitar o meu corpo Sou gorda E sinto-me a mais feita De todas as minhas amigas A comparação A comparação A comparação aqui está Olha Primeiro de tudo Aconselho-te a seguir-me Porque Se ainda não o fazes Porque felizmente Eu às vezes até fico emocionada Com as mensagens que recebo Porque É Absurdo Perceber Realmente O impacto Que nós podemos ter Na vida de alguém Eu tenho pessoas Às vezes recebo mensagens Pessoas que nunca tinham usado Um biquíni na praia E que estão a usar biquíni Pessoas que nunca tinham usado Um vestido Uma vez uma rapariga Mandou uma mensagem Ela tem 45 anos Nunca tinha usado Umas calças brancas Porque supostamente Achava que se via Os pontinhos da solita Ai meu Deus E ver as pessoas Nessa jornada A aceitarem-se E a quebrarem Esses estereótipos De corpo Daquilo que supostamente É o ideal Acho que isso é a melhor coisa Que tu pode É incrível Porque guardares Aquela roupa Que tu compraste Para quando pesasses Menos 100 quilos Pá compra no teu número E vai ser feliz E no dia em que tiveres Menos 100 quilos Se isso continuar a ser Uma coisa que tu queres Usas também Mas a mensagem é Não deixem de viver Até uma eventualidade acontecer Ou não deixem de viver Até que Vocês cheguem à constatação Que isso é uma coisa Que vocês nem querem Ou que naturalmente O vosso corpo Não se comporta assim Porque no outro dia Estava falando uma coisa Interessante que era A prova de que A alimentação Ou que O exercício Que não é igual Para o corpo de cada pessoa E cada pessoa tem Um metabolismo diferente E basta olhar para dois irmãos Claro que sim As pessoas têm Um metabolismo Eu sempre fui cheinha Numa casa de gente magra E eu sempre comi O mesmo que eles comeram Exatamente Portanto Tem a ver Com a forma Como o nosso corpo Claro que sim E daí somos todos diferentes E somos todos diferentes Seja a forma física Como cá dentro Não é? Cá de igual Nosso corpo vai ter Sempre comportamentos diferentes É a mesma coisa Isto é a mesma coisa Que as gêmeas As gêmeas Ah são exatamente iguais Não Temos personalidades diferentes Tipo Ninguém é igual Ninguém é igual Ninguém é igual E acho que isso Me torna especiais Claro Não é? Claro Por favor Olha um brindão Eu já não tenho Estás a beber pouco Oh carasso Deixa lá Amiga estás a ficar para trás Nem parece que és alma denso Por Deus Opa Não parece Aquela não é Aquela é Ela é do Surrey Eu vou do Surrey She's very British Very British Agora Mais um Corpo padrão É só a maior treta Até os gêmeos São diferentes Olha falei gêmeos Não a ver Porém todos nós Temos inseguranças E há dias Em que estamos Com o ego Uau E outros Em que estamos No cocó Tal e qual E é tentar Aprender a aceitar Olha eu faço Eu tento sempre fazer A comparação Em relação a este Eu acho Bem Repobina Primeiro eu acho Que quanto mais Nós nos conhecemos E quanto mais Sabemos Como é que é O nosso corpo Quem é que nós somos Como é que nos comportamos Como é que nos queremos Fazer parecer Menos isto acontece E depois Eu tento fazer também Sempre um comparativo Àquilo que é O caminho para a felicidade Seja lá a forma Que a gente queira dizer Aquela história De felicidade Não é um destino É a viagem E é a viagem Porquê? Porque se eu conseguir Ao longo do meu dia Ter pequenos momentos De felicidade Eu no fim do dia Vou ter um dia feliz Mesmo que sejam Coisas pequeninas Como beber um drink Com a minha amiga Não é? Mas no fim do dia Eu vou ter um sentimento De fulfillment Porque eu fui feliz Durante o dia Não tem que acontecer Tipo A major thing For you to be happy Mas eu acho Lá está É the little things in life Mas eu acho Que hoje em dia As pessoas não se concentram Nessas coisas Querem mais Mas tu podes Porque eu não sou igual Mas Cria uma pressão Junta Em vez de estar focada Nessa pressão Focada? Salvo seja Não és tu Mas em vez de estarmos Focados nessa pressão É tentar juntar Pequenos momentos Que todos juntos Vão gerar um sentimento De gratidão E de felicidade A mesma coisa para nós Quanto mais pequenos momentos De autoestima nós tivermos Melhora É pá Se isso significar Que de repente Vestes três vezes seguidas As mesmas calças Só porque é aquelas calças Que te fazem sete e meio Está tudo bem Está tudo bem Olha Eu hoje queria vestir estas calças Tem uma mancha de lexiva aqui Tem Mas eu era nestas Que eu me sentia bem Eu vim também Pessoalmente Eu sou igual E vou me sentir confiante Olha Estás a saber de lexiva Amiga Eu sou igual Sabes qual é o meu truque Se eu tiver uma camisola suja Ou as mães rasgadas Olha Foi agora Amiga Toda a gente faz isso Foi agora Flash news Olha Deve ter sido Contecido o carro Tanta vez Tanta vez Que uma pessoa faz Eu nunca deixei Nunca deixei Isto é coisas da margem Coisas da margem Amiga Muito bom Muito bom Olha Tenho aqui um joguinho Para tu jogares Um jogo? Eu só sei jogar Fortnite Mas não Ser influencer Mas não podias falar Sobre body positivity Ou falar sobre body positivity Nas redes sociais Mas não tinhas público Ninguém via Ninguém queria saber Estavas a falar para ninguém Eu quero ser ativista Portanto a segunda Há ativistas que passam a vida inteira A falar e ninguém os quer ouvir Pronto Eu também Eu já sabia Eu sabia Mas eu quis pôr esta aqui no meio Agora Esta aqui Tipo vamos agora Na cara da Glove Oh por Deus O que é que vem aí? Vamos sair do tema Poder positivity E vamos tornar isto spicy Oh my god Que é Encontrar o amor da tua vida Mas nunca tens orgasmos Nunca vais ter orgasmos Então Tendo em conta Que eu não acredito Que exista um amor Da nossa vida Eu acho que existem Vários amores da nossa vida Que complementam Um momento no tempo Não há cá Ai amiga Ninguém merece viver Sem orgasmos Por Deus Não Para isso Podia ser freira Pronto Então O que é que é o amor da vida de alguém Se é uma vida sexual Exatamente Eu também acho que sim Amiga Não faz compute Uma coisa não faz com a outra Porque para ser o amor da vida Gente Eu tenho que saber Então pronto Nem deixa de dizer a outra parte Ela só quer Ouvi o orgasmo E foi tipo Tidim O que? Vida sem orgasmo É uma coisa tão importante Sim Então Para algumas pessoas não Para as pessoas assexuadas não E pronto Mas para Para aquilo que é A minha orientação sexual Sim É uma coisa importante Portanto Nunca seria o amor da minha vida Se Ok Está bem Isto pode parecer hipócrita Mas I don't care É vida Amiga A dizer aquilo que todos estamos a pensar Amiga Eu brindei No outro podcast Brindei o orgasmo Para umas 20 vezes Portanto O orgasmo Amiga Os orgasmos Olha é o meu último sim Acho que foi bem Acho que foi bem Agora esta tem a ver com o corpinho Corpinho Todos os corpos Fossem iguais E não houvesse as críticas Que há hoje em dia Ou fôssemos diferentes Como hoje Como somos todos E continuássemos Tipo Neste processo De desmistificar Mas Com críticas Que se todos gostássemos De amarelo A vida era uma seca E não havia espaço Para todas as outras cores Então Eu acho Genuinamente Eu acredito Que a diversidade É o que faz De nós Pessoas melhores É o que faz De nós Sentirmos Porque a comparação é má Mas a comparação é boa Também Se não tivermos O comparativo De outras coisas Se não tivermos A visão de outras pessoas Se não ouvirmos Se não nos alimentarmos De coisas diferentes É tipo É uma coisa muito secante Eu concordo Todos os dias da minha vida A lutar por aquilo Que tiver que lutar Mas sermos todos iguais É pá Não Acho que não Pronto Obrigada por terem vindo A minha TED Talk Muito obrigada Olha e este foi o podcast Espero que tenham gostado Vão seguir a Cata Cata Roxinha No Instagram Tens Cata Roxinha Não é a Croxinha Croxinha Vão seguir Coraxinha no Instagram Fala sobre body positivity Por isso é que ela estava Feminismo Empoderamento feminino Comunidade LGBT Basicamente eu falo Direitos humanos Só que pronto Necessários Porém Contudo Não obstante Adeus Obrigada E aí Legenda Adriana Obrigado.